E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Tamo aí novamente, né? Mais um dia de sofrimento no Rainbow Six Vambora ver no que vai dar Então vamos puxar aqui já uma partida rápida Enquanto nossa partida aqui, lembrando vocês Se você estiver gostando do vídeo, gostando desses vídeos diários Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você for novo Pra não perder nenhum vídeo, ok? E me seguir no Instagram, que o link tá na descrição aí Que lá eu aviso quando vocês não recebem notificação do vídeo, beleza? Acho que foi uma partida rolando, né? Normal Rainbow Six, é isso mesmo, o pessoal E mano, queria falar também aqui rapidinho Como as vezes eu não tô conseguindo soltar os vídeos todos os dias Cara, tá falando bobo de vezinho Fim de semana, caralho? Tirei Eu sou Silvio, conhece Silvio Santos? Olha a ideia dos caras Morreu Ai, mano Fazer o que a vida? Já começamos assim, meus queridos É assim que funciona, mano A gente acha as casuals cabulosas, desse jeito mesmo Por isso que eu gosto de jogar casuals, é uma engraçada E é o seguinte, mano Devido a falta de vídeo em alguns dias Fim de semana eu não vou soltar vídeo Talvez solte, talvez não Mas fim de semana não é certo eu soltar vídeo, beleza? Então vai ser vídeo de segunda a sexta E fim de semana eu vou tá gravando, né? Aí quem sabe, né? Vocês possam jogar comigo É só ficar de olho no direct lá no Instagram Que eu vou chamar, tá? Direct não, é no stories Que aí eu chamo vocês por lá, ok? Correndo com o bug aqui, né? Mano, esse último deve ser caveira Certeza Iiii, já comi uma bala aí Já comi uma bala ali Eita, porra, é um corpo A caveira! Meu Deus, eu falei que essa arrombada tava por aí, mano Mano, eu sempre dou azar de trombar com essa merda dessa caveira, velho Tá full direito aí Cuidado, tá aí Boa, caralho Aê, o Silvio Santos na partida, beleza Caveira cretina, mano, na moral É uma relação de amor e ódio, meus amigos Oh, caralho Iiii Tá correndo Nossa Ai, que delícia, vamo-nos Alô 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 Tava convidando o povo aqui Ei, como é que vocês estão? Ei, Igor, 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 Igor Late pra nós, vai Tu lembra de uma mensagem que disse assim um dia Eu ainda vou jogar contigo, viado No YouTube? Aham Já vi, já vi, mano Não me diga que é você Eu sou eu, caralho Aê, porra Vambora Vambora Ih, caralho Ei, mano, mano Eu vou contar uma piada pra surdo aqui, mano Se prepara Manda, 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 manda Ah, nem Dois mil anos depois Cadê a piada, porra? Gostei, gostei É essa aí, entendeu? Cara é surdo Porra, agora eu ent... Ah Porra, Igor, tu tá leve, hein, porra Ah, mano Tô viajando na maionese aqui Foda-se, mano Tô dentro, foda-se Ah, tomei por trás Tinha uma Valk, mano Fui seco nela Olha como eu sou burro Olha Vai, vai Tá contigo, Dantas Puta merda, Dantas Aí é foda, hein Esse cara me matou aí, velho Eu entrei de costas Ah, bem mole Bora Valeu, West Tô ligado Tô carregando o trem Vou entrar com tudo Ah, apinei tudo ali, mano Tá miado, desarrombado aí, vai Olá, Marilene Ele tava miado, mano Tá maio Uh, tá geral aqui na principal Se continuar nessa rádio Os inimigos te detectarão Que oposição foi durch Vai um Ihiii Ah Mano, mano Não foi a rústia da minha vida Ah, lá fez o cara aqui tá Vai, come Toma Ah, ele pulou pra baixo Ihiii Os caras tomaram o rush, mano, eu tô até quitando. Quitaram... Desceu, desceu, ele desceu. Iiiiih! Eita, porra! Caralho, porrada do caralho. Olha isso, né? Tá no rapel, no rapel, no rapel. Vai nesse cantinho, isso, isso, isso. Ele desceu. Vixe, fudeu, fudeu, fudeu. Tá em cima, tá em cima, hein, ó. Que? Olha isso aqui, olha isso aqui. Não sei, não sei. Foda-se. Ah, nem foda-se. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Vai não, vai não, vai não, vai não. Tem dois lados, tá deitado, tá deitado. Puto, tomei na boca aí, caralho. Entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. A oposição foi comprometida. Se continuar nessa rádio... Boa, caralho! Os caras não estão entendendo nada, mano. Só no chat ali, ó. Corri. Eita, porra! Vai, vai, todo mundo morrer pro cara. Vai, come! O cara tá perdendo nove já, mano. Boa, Toto. Achei. Vai mirar, dar um bar... Boa, caralho! O cara tá dando te bag. Fui levar o Hulk pra nós. Pô, pega ele na marreta, pega ele na marreta. O hucão aqui, pô, de graça. Tô pegando na marreta. Tô pegando na marreta. Agora sou eu, caralho! Boa! O cara deu o Hulkão pra nós, mano. Obrigado aí, maninho. Pelo Hulk. Tamo junto. Tá, porra, de quebra. Me derrubou. Puta merda, mutança. Eu sou com a mutança. Você me derrubou, caralho. Liga ativador pronto e ativado. Me derrubou, mano. Tá aí, caralho, mano. Ó, o cara só é o momento de fazer um thumbnail aqui, pô. Tô fazendo aquela thumbnail marota. Bora, 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 bora. Vai, Amaru. Fui. Perfeito, perfeito! Era só tacar os fuzis, mano. Tava todo mundo com medo. Tava os quatro metas antes de matar. Plantando bomba de cluster. Um agente aliado restante. Fudeu. Confio, confio, vai. Ah, eu ia ativar o bagulho do fuzis e não vi o cara, mano. Abre. Boa, caralho. Vai, fura. Vai, tinha dois, tinha dois. Boa, boa, boa. O cara deu uma chupeta, mano. Tem mais. Tem aí, aí. Esquer, dire... Ah! Boa. Boa! Eee, casal! Muito bom! Igor, por que que tu não faz vídeo de ranking, velho? Porque eu não gosto, não tem graça, mano. Eu sou muito... Ah, vamos dizer... O que? Verdade, casal é melhor. É, isso aí. Eu gosto mais de coisa que me diverte, não que me estressa. É muita pressão, hein? Não é nem pressão, cara. É que os caras que estressam a gente, tá ligado? Os caras ficam naquela... Ah, eu quero... Eu tenho que ganhar, eu tenho que... Não posso perder. Aí, isso que estressa, tá ligado? Aqui na casa, eu não foda-se, entendeu? Tô nem aí. Por isso que eu não jogo anqueada, guys. Tinha um bandit aí pra direita, cuidado. Isso! Abre aqui, abre aqui. Que bala! Esse cara tá jogando a ranqueada da vida, mano. É infragem, Zofi. Meu Deus! Otário! Acertou, hein? Boa! Meu querido, não vai rodar nem aqui, não. É. Hehehehe. É nice. Mano, ele é invencível. Olha isso. Caralho, que bala, mano. Meus queridos, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se você for novo e seguir no Instagram e mandar uma mensagenzinha lá, né? Que eu vou agora mandar um salve pra quem me manda mensagem no Instagram. Então, um salve aí pro HellGamer29, pro Matheus__Barbosa2603, pro Fê__DMashir e por último para o Pedro__Ascioli. Enfim, manos. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo que é amanhã. Não esquece de se inscrever. Vídeo todos os dias, de segunda a sexta, na real, né? Sábado e domingo eu vou dar uma pausa, ok? Um beijo na bunda e até segunda. Valeu, falou, é nóis. Uuuu!